A Itália está vivendo um momento de transição, tanto na política como na economia. Nessa segunda-feira, o novo primeiro-ministro, Mário Monte, está em negociações para a formação de um novo governo. Promete governar a Itália de olho em medidas de austeridade. É um técnico, fez questão de ser fotografado indo à missa no dia que foi nomeado o primeiro-ministro. Foi comissário europeu, é economista e vai liderar um governo técnico para tentar, de certa forma, resgatar, ao menos em parte, a credibilidade dos mercados italianos. Não vai ser fácil. O dia de hoje já mostrou isso. O governo italiano conseguiu fazer uma emissão de títulos públicos, mas teve ainda que pagar juros muito altos. Mostrando que não é apenas a saída de Berlusconi que vai resolver a situação do dia para a noite.